As ações da Seduc continuam em todo o estado. Assinamos ordens de serviços para as melhorias de nossas escolas. Acompanhamos as escolas nesse início de ano letivo. Os materiais estruturados já estão com os nossos estudantes. Que bom ver a alegria dos alunos no ambiente escolar. Intensificamos o prosa na educação. Nada melhor que dialogar direto com os profissionais da educação. Mão na massa. Visitamos mais uma obra em ritmo acelerado para a educação digna que nossa gente merece. Esse é um novo jeito de fazer educação.